O Graak, ele é um hospital super reconhecido, ele fica aqui em São Paulo, desempenha um papel muito importante no tratamento do câncer. O Graak, gente, ele atende em média mais de 4 mil crianças e adolescentes por ano. E um número que é, assim ó, sensacional, que é a taxa de cura de câncer do Graak, né? Mais de 72%. No Insta do Graak, gente, vocês vão ver os relatos mais lindos que vocês já viram na vida. Não só das crianças, não só dos adolescentes que foram tratados lá, mas das famílias. E o quão bonito é a relação que o Graak tem, o quanto eles abraçam também a família das crianças, é muito da hora. Conheçam o trabalho do hospital, da equipe, porque vocês vão se apaixonar tanto quanto eu, tenho certeza absoluta. O câncer é só uma fase, juntos nós vamos passar por essa fase. É assim que as crianças que são tratadas, que fazem o tratamento lá no Graak, se sentem, né? Bom, galerinha, como vocês podem ver, algum de vocês já viram lá no meu Instagram. Hoje eu tô com uma cadeira diferente aqui, ó. Olá, Letícia, tudo bem? Obrigada por seu apoio ao nosso hospital através da nossa nova campanha. Nós do Graak ficamos muito felizes em poder contar com você, que com visibilidade alto astral irá nos ajudar a continuar em nosso propósito de garantir todas as chances de cura para as crianças e adolescentes com câncer. Esperamos que goste dos nossos presentes. Agora você vai poder literalmente vestir a camívia do Graak e carregar no peito a nossa causa. Em nome de todos os pequenos pacientes e suas famílias, te agradecemos precisamente por jogar pelo nosso hospital. Com muito carinho a equipe, Graak. Ah, que lindo, cara. Ah, que lindo, gente. Olha só. Eu ia vestir a camisa pra live, mas eu queria tanto abrir aqui com vocês. Olha que lindo. E eu estou muito honrada em fazer parte dessa campanha. E, gente, só pra vocês entenderem a importância dessa campanha, pra que o Graak continue oferecendo, né, tudo que ele oferece, pra que ele continue atendendo esse número imenso de crianças e adolescentes todo ano, é muito importante a doação. A cadeira faz parte da campanha e ela faz parte de uma ação que vai acontecer mais pra frente. Lê, que ação? Não vou falar. Outra coisa que eu posso adiantar pra vocês é que vai passar por mais gente. Tem todo um time de streamers que vai receber, de streamers e de influenciadores. Nós vamos fazer um autógrafo pra deixar essa cadeira ainda mais especial. Tchau. 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 Tchau.